Volta aí, K-poppers! Agora pra reaction do grupo Pristine. É o primeiro comeback das meninas. Eu vi que elas estão voltando aí com meio um girl crush, então eu tô bem ansiosa, bem animada. Vamos ver o que elas estão trazendo aí pra gente e daqui a pouquinho eu comento. Então vamos lá! Um, dois, três e... Go, go, go! Ok, já começou com o refrão do Tíbia. Gostante da coreografia, eu só digo isso. Ok, ela se escondeu atrás do urso. Ai, minha bai, essa linda de boneca. Ok. Ai, minha bai é muito linda! Pinky, pink. Eu sei que ela não usa mais pink, mas pra mim sempre ela vai ser pink. Ok. Caio. A gente fica na cabeça, socorro. Ok. Ela tá muito bonita, gente, socorro. Ai, meu lindo! Gente, elas estão todas bonitas. Elas estão muito bonitas. Elas estão muito bonitas. Gente, eu nunca vim pra lindas. Todas estão lindas. Olha esse rap empoderoso. Gente, eu adorei essa música. Ok, eu não esperava turismo. Ok. As rappers mandando muito bem, muito bom. Bye bye, a linda. Ok. Gente. Gente, eu gostei muito dessa coreografia da música. Tchau. 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 Que tal. Os correndo do policial. Ok, elas presas. E ela bateu na cabeça e o negócio. Achei Ai, gente, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei Nossa, sério, eu gostei muito Eu gostei da música, eu gostei da coreografia Amei o MV Nossa, eu não tenho nem o que falar, tipo, tá tudo muito bom Amei demais Gente do céu, tomara que elas vendam muito bem Sério, merece muito Muito, 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 muito Tá muito bom Ok, acho que deu pra entender que eu gostei Eu não tenho como descrever isso, gente, eu gostei muito de tudo Tá, tipo, nota 10 pra mim Enfim, é isso Deixem seu like, se inscrevam aí pro canal e a gente se vê Beijo